O diferencial desse aplicativo é que ele pode ser utilizado por meio da internet, seja pelo Wi-Fi, pelo 3, 4 e 5G. Ao meu lado está o doutor Felipe Bontempo, médico aqui do SAMU. Doutor, esse aplicativo está disponível para qualquer celular, seja ele com aplicativo do meio de Android e também iOS. Sim, certo. Esse aplicativo foi desenvolvido para ver se facilita o nosso processo de atendimento aqui. Ele está disponível em Android, VoIP, todos os aplicativos padrões. Ele é para chamadas, para a gente conseguir chamar para as ocorrências aqui. Quando a gente não tem telefonia, quando o Wi-Fi está disponível, ele só precisa de Wi-Fi. Por exemplo, em algumas regiões que caem, ou a Vivo, ou a TIM, aí dá para chamar pelo aplicativo. Ele consegue mostrar a localização de onde o solicitante está e consegue agilizar o nosso processo. Doutor, e ele é totalmente de tático, ele é fácil de baixar e a partir de então, a pessoa baixa, ele faz o acionamento. Qual é o passo a passo? Ele conversa já diretamente com um atendente do SAMU, é repassado para o médico. A localização chega a ser mais precisa? Isso, isso. Muitas das vezes a gente perde tempo nessa localização. O paciente tenta informar onde que está, como é que está. E no aplicativo a gente já consegue ir precisamente no local que ele já está. Então, assim, a pessoa não precisa de perder tanto tempo informando o endereço numa situação de urgência e emergência. Pode ser crucial, talvez, para a vida do paciente. Então, esse aplicativo pode salvar muito tempo aí. Bom, como eu disse, esse aplicativo ele funciona por meio da internet, Wi-Fi, 3, 4 e 5G. Doutor, para a gente poder frisar, esse aplicativo ele está disponível para 33 municípios. Patos de Minas e mais 32. Isso, isso. São todos os municípios que o consórcio opera, o CIS Reuno. E ele está disponível também, como você disse, em Apple Store, na Google Play, em todos os outros sites que a gente pode baixar os aplicativos. E tudo de forma gratuita? E tudo de forma gratuita. É 192 VoIP o nome do aplicativo. Então, é uma forma mais fácil, mais prática de você poder acionar o serviço do SAMU também. E vale lembrar, doutor, que a linha 192 também segue à sua disposição.